Goldie Roger, o rei dos piratas. Muitos dizem que ele é o pirata mais forte que já existiu no mundo de One Piece. Ele vai se tornar o segundo pirata mais forte que já pisou no mundo de One Piece. Até porque eu, Crazy 1007, vou desafiar o Goldie Roger hoje. E eu pretendo me tornar o novo rei dos piratas. Mas eu ainda não estou pronto pra isso. Eu já tenho a força de um Yunko, e eu sou usuário da Dragon, a Uou Uonomi. Olha esse dragão aqui, galera. Mas mesmo assim eu ainda não tenho força pra derrotar o Goldie Roger. Até que eu descobri uma coisa na asa. Cara, eu tenho que mostrar isso pra vocês. E é sério, eu não fazia ideia da existência disso. Se eu vier aqui na MyCraftingTable, galera, apertar essa opção aqui e escrever Ice, tem uma fruta chamada Ice Dragon no Mi. Que no caso é a fusão da Dragon e da Rie Rie no Mi. Vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar? Eu já sou usuário da Dragon, galera. Olha aqui, tanto que eu tenho aqui a Dragon comigo. E não só a Dragon normal, tá galera? Eu tenho a Dragon despertada, tanto que eu tenho aqui o Nika da Dragon, que me dá força 8. E olha esse Nika aqui, cara. É muito poderoso. Mas e se eu conseguir a Rie Rie no Mi? Qual o nível de força eu vou alcançar? Desde que eu descobri a existência dessa fruta, eu estive me perguntando isso. Só que temos um problema. Pra eu conseguir a Rie Rie no Mi, tem duas formas. Uma delas é abrir no baú de frutas. E a outra é derrotando o usuário da fruta, que no caso é o Alkit, um almirante. Mas assim, galera, eu estava explorando o meu mundo de One Piece e eu acabei presenciando algo muito bom. Que no caso tá ali perto daquela base da Marinha. Como eu tô ficando muito forte, galera, quase não tem marinheiros por aqui. Mesmo ele estando próximo de uma base da Marinha. E é por isso que a Marinha pediu reforço, galera. E simplesmente aqui na minha frente tem um Dendem Ushi pra chamar o Alkit, galera. Ou seja, se eu chamar o Alkit e eu mesmo derrotar ele, a chance de eu conseguir a fruta é muito grande. Cara, eu não vou perder tempo e eu já vou fazer isso. Vamos tentar chamar aqui o Alkit? Calma, ó. Tô apertando aqui o botão pra chamar o Alkit. Vamos, Alkit, invoca. Seja invocado aí, Alkit. Olha ele surgindo, galera. Eita, prelo, Alkit surgiu. Nossa, ele já me prendeu aqui, mano. Calma, eu vou soltar o haki do rei nele. Galera, é muito chato lutar contra o Alkit por conta disso. E vamos já utilizar aqui a minha fruta. Nossa senhora, eu nem... Não, não, não quero essa forma, não. Não quero a forma completa. Cadê a minha Nika? Aê, peguei aqui o Nika da Dragon. Vamos colocar aqui o meu haki do rei. Nossa, eu vou ter que ativar todos os meus itens, galera. Porque o Alkit não é fraco, não, mano. E vamos lá. Ele tá aqui, cadê ele? Nossa, olha ele aqui, galera. Nossa, ele tem 15 mil de vida, mano. Mas olha o dano que essa minha Nika dá. Eu tenho que sair daqui, galera. Eu tenho que sair daqui, senão ele vai me derrotar. Eu tenho que sair daqui, senão ele vai me derrotar. Meu Deus, quanto dano. Tá, galera, vocês viram que o Alkit, ele é muito forte, cara. Ele não é um almirante à toa. E ele tá bem aqui, mano. Beleza, eu vou tentar derrotar ele. Eu só tenho que tomar muito cuidado, porque o meu dano... Eu dou um dano muito alto, mas eu também tomo um dano alto quando ele me acerta. Ih, ele puxou a bike dele, cara. Tá achando que você é o Seed, hein, maluco? Oxi. Que isso, cara. Mas não tem problema, não, galera. O Alkit já tá ficando aqui com a vida vermelha. Beleza, vamos lá, vamos lá. Ih, derrotei ele. Ih, tira que não vem a fruta, galera. É sério que eu vou ter que derrotar o Alkit? Nossa, não dropou a fruta, galera. Pô, temos um problema, né? Eu não consegui a fruta do Alkit. Então eu vou ter que ir atrás de outra base da marinha e vou tentar encontrar outro Alkit, galera. Porque senão eu não vou conseguir, cara. Eu preciso da fruta do Alkit pra fazer a fusão de frutas, né? Galera, bem aqui na frente... Eita, que eu tô na água. Não, não posso ficar na água. Caraca, eu caí na água. Que perigo, velho. Mas bom, aqui na frente tem outra mini base da marinha. Eu tenho que ver se eu vou ter a sorte de estar encontrando algum Dendem Uji por aqui. E não, só tem aqui um capitão da marinha. É, e aqui não vai ter nada, né, galera? Eu vou até abrir os baús, né? Porque eu sou folgado. Eu sou um pirata, né? O pirata tem que lootear tudo, mas pelo que eu tô vendo, galera... Aqui eu tô sem sorte, mano. Tô literalmente sem sorte. Então eu vou descer e eu quero ver se eu encontro em outra base. Porque aqui tem uma base que já é maior do que essa e ali tem uma base grande mesmo. Então eu tenho que ver se eu tenho a sorte de estar encontrando por aqui, galera. Mas, ó, pelo que eu tô vendo... É, aqui não tem nada também. Opa, tem uma maçã dourada. Esse daqui é útil. Mas tirando a maçã dourada, galera... É, não tem nada de tão útil, não. Então eu vou continuar explorando. A minha... Ai, galera, aqui tem um Dendem hoje. Mas esse daqui não é nem do Alkid, cara. Se eu não me engano, esse daqui é do Akaino. E eu não vou invocar o Akaino, não, galera. Sendo bem sério, eu não quero lutar contra o Akaino, não. Então eu vou atrás de outra base da marinha. E depois de muito tempo procurando... E quando eu digo muito tempo, é muito tempo mesmo. Deu certo. Eu consegui encontrar outro Alkid. Nossa, galera, finalmente eu achei. Cara, eu não sei nem de onde eu tô. Porque eu só saí voando aqui com a minha habilidade de Skypiea. E eu achei aqui, depois de passar por muitas bases da marinha, eu achei outro Alkid, mano. Bom, vamos ver se esse Alkid aqui vai me dropar, né? A fruta que eu quero. Então vamos invocar ele. Vai, Alkid. Tá, ele vai vim, galera. Olha ele vindo, olha ele vindo. Meu Deus, ele já tomou até um golpe do Creeper. Nossa, eu vou... Vamos voar aqui, usa minha Dragon. Nossa, eu nem tô usando a Dragon certa. Tá, beleza. Vou colocar certa agora. Perfeito, vamos, vamos. Tá, galera, vamos colocar todos os meus itens aqui. E beleza, Alkid. Dessa vez você não vai escapar não, mano. Dessa vez eu quero só fruta, malandro. Nossa, o pior que é muito chato lutar contra o Alkid, galera. Olha isso, ele fica te congelando. Ele tá andando de bike ainda, mano. Ele é muito debochado, cara. Oxi, ah, eu tô sem Haki. Caraca, eu vim perguntando por que eu não tava dando dano nele. Eu tava sem Haki, mano. Como eu pude esquecer do Haki? Beleza, agora olha o dano que o Alkid toma, mano. Cara, é muito dano essa minha fruta. Eu quero só ver quando eu fazer a fusão, velho. É muito forte. Beleza, ele ficou invisível. Tá? Nossa, eu tô pegando aqui uns itens muito aleatórios, galera. Tá, mas eu vou derrotar ele. Ele tá me dando dano. Nossa, o pior que tá me salvando o item da regeneração. Calma, cadê ele? Aqui, malandro. Oh, derrotei. Dropou. Dropou, galera. Dropou. Dropou porque eu vi. Dropou porque eu vi. Olha aqui. Dropou porque eu vi, galera. Ah, tanto que eu até peguei uma katana aqui. Eu peguei um monte de item dele. Caraca, moleque. Consegui a RRE no Mi. Antes eu vou até subir tudo aqui. Por que eu tô com uma doa, mano? Poxa, eu nem sei porque eu tô com uma doa, mas caraca, galera. Consegui derrotar com o Kid, mano. Eu acho que depois de eu ter pego essa fruta, não tem nada aqui que eu tenho que pegar, né, galera? Literalmente nada do nada do nada, né? Ah, tem só esse... Esse é o Minion, cara. Não vou nem derrotar ele, galera. Meus planos são maiores. Mas assim, eu preciso voltar pra minha casa e eu tenho que perder essa Dragon. Então vamos ter que fazer algo triste, tá, galera? Vamos ter que fazer algo muito triste. Porque se eu comer essa fruta aqui, não vai funcionar. Então eu tenho que voltar pra minha casa. E como eu tô muito longe, vamos perder a minha fruta, né, galera? Vamos perder aqui a minha fruta desse jeito aqui, ó. Que eu não consigo nadar se eu ficar na água. Então a única coisa que me resta, galera, é perder a minha fruta. Só vai demorar um pouquinho, né? Porque eu tenho muita vida, né? E a Dragon, pô, me dá muitos efeitos. Mas demorou, galera. Em algum momento eu vou estar conseguindo ir de comes e bebes, né? Aí, galera, tá dando certo. Logo, logo eu estou de volta para a minha casa. E voltei, perfeito. Perdi bastante Beliz, né? Mas não tem problema, não. Estou em casa. Como vocês podem estar vendo agora, galera, eu não tenho mais fruta, ó. Tô sem nenhuma fruta. Mas eu já pensei em tudo. Até porque o futuro Rei dos Piratas é óbvio que vai pensar em tudo, né? Bem aqui na parte de baixo do meu navio, galera, tem aqui esse baú onde eu guardo as melhores frutas. Tipo aqui, ó. A outra Dragon que eu tenho, eu tenho uma Gomu e tenho até mesmo uma Obi. Cara, eu também quero abrir esse baú aqui que eu consegui no último dia, né? Que eu estava jogando aqui. Eu quero estar testando esse baú, mano. O que será que vem? Eu nunca abri esse baú aqui, galera. É um baú Rubi, mano. Não, uma fruta dourada era o mínimo que tinha que vir. Ó, uma mera. Caraca, mano. Consegui uma mera, galera. Que da hora. Mas não é isso que eu quero, galera. Sabe o que eu quero fazer? É pegar a Dragon, colocar em cima e a Rie embaixo. E desse jeito eu crio a Ice Dragon no Mi. Ai, galera. Vamos comer essa fruta. Poxa, ela é tão forte que eu fui de F. Caraca, que bizarro. Tá, vamos ver se pelo menos funcionou aqui. Eu estou com os poderes de duas frutas. Nossa, galera. Dragon Full Form, Dragon Gear 5 e tenho um ataque da Ice. Ou seja, os ataques da Dragon eu já tenho porque eu já despertei ela. Eu só tenho que liberar os ataques da Ice. Então, a partir de agora, temos alguns objetivos novos antes de enfrentar o Goldy Roger. E o primeiro deles é eu trocar de família. Sim, galera. Eu quero trocar de família, tá? Tudo bem que a minha família é a Mihawk, que me dá empilhagem em todas as espadas que eu pego. Porém, a família que eu quero é uma família que passe a upar mais rápido. Já que o meu objetivo é enfrentar o Goldy Roger. Então, eu vou ter que vir aqui, ó. E pegar esses packs de esmeralda que eu tenho. Meu Deus, meu Deus. Tá tão cheio, galera. Tá até complicado, cara. Mas, ó. Eu quero estar pegando isso daqui de esmeralda. Eu vou guardar essas. E vou vir aqui com o Jinbei e comprar com ele um trocador de família. Ô, meu Deus do céu. Toma cuidado, calma. Aí, aqui com ele eu consigo comprar. Eu vou conseguir comprar só duas trocas de família, galera. Mas não tem problema, não, tá? Aí, eu vou ter que ter a sorte de conseguir pegar aqui as trocas... Ah, calma aí. De conseguir pegar a família que eu quero nessas duas. Família Riku. Putz, não é a Riku que eu quero, hein? Tá, galera. Só me resta estar utilizando e meio. Meu Deus do céu, galera. Eu consegui a família D. Essa é a família que eu queria. Porque agora eu vou upar duas vezes mais rápido. Então, um dos nossos objetivos foi concluído. Porém, resta mais um objetivo antes de eu enfrentar o Goldy Roger. Que, no caso, é despertar a minha fruta por completo. Tá, galera. Como eu preciso despertar a minha fruta por completo, eu vou ter que vir aqui pegar a Gomo e a Mera. Eu transformo também tudo em Point Up acumulado. Perfeito. Agora, eu preciso ir de encontro com o Don Flamingo. Que, se eu não me engano, sempre tem um Don Flamingo que fica por aqui, galera. Ali. Tá bem ali na frente. Perfeito. Agora, é só eu trocar algumas frutas com ele. Tipo, essa Mera por uma estrela. E também troco a Gomo por uma estrela. Com essas duas estrelas, eu compro a raid de despertar, galera. E fazendo essa raid aqui, eu consigo despertar a minha fruta. Antes de tudo, como eu não sou bobo, eu vou mostrar pra vocês como a família Dilpa é mais rápido, galera. Se liga, eu vou chegar no nível 77 só com 12 Point Up, mano. Ai, ai, ai. Eu quero só ver agora fazendo essa raid, galera. Bom, vamos nos preparar, né? Eu vou enfrentar uma raid, que é uma das coisas mais difíceis dessa Adam. Bom, antes, vamos pegar aqui e colocar o meu cachecol da regeneração. Vamos invocar a raid, que vai vir o Katakuri. Enquanto o Katakuri já tá spawnando, galera, eu já vou pegar aqui a minha Nika da Dragon. Perfeito, mano. E como eu já tenho um ataque da Rie, Katakuri tem que congelar. Ih, não congelou? Demorou, Katakuri. Já que você não congela, mano... Nossa, olha o dano que minha fruta dá, galera. Olha que absurdo o dano que eu dou no Katakuri com essa minha fruta, cara. Não, eu quero só ver quando eu despertar as duas, né? Porque eu só tenho só a Dragon despertada. Nossa, ele dá muito dano também. Calma. Ai, ainda não tá funcionando meus ataques da Rie, galera. Então eu vou ter que despertar literalmente a Rie, senão não vai dar certo. Nossa, pelo menos ele já tá ficando com a vida amarela, mas olha a minha vida também, cara. Vou pegar aqui a minha comida. Beleza, sopa de Oden. Regenera quase toda a vida. Isso! Já subiu 300 de vida, galera. Perfeito. Já vou pegar aqui a minha faca também. Boa, fiz outra sopa boa. Tá, agora vai ser só derrotar o Katakuri aqui, galera. Vamos que vai ser só derrotar o Katakuri. Beleza, ele vai ativar aqui a fruta dele. Ah, mas não vai dar não, Katakuri. Desculpa, você pode ativar qualquer fruta que você tiver, mano. Tô usando o Nika da Dragon, cara. Olha aí, pode até ficar bugado aí, Katakuri. Ficar todo esquisito aí que eu vou te derrotar. Vamos lá, derrotei o Katakuri. E agora, galera... Oh, o droga dele é bom, tá? Beleza. Agora, galera, vai ser só esperar vir o Nika. E o Nika já tá aqui, mano. E o próximo passo é derrotar o Lufinika. Mas eu sei, galera, que pelo menos quando eu derrotar o Lufinika, eu vou ter despertado 100% da minha fruta, tá? O problema é que o Lufinika tem 30 mil de vida, mano. O bom é que a minha fruta é muito forte, né? Então eu vou conseguir derrotar ele até que rápido, galera. Mas o bom é que assim que eu derrotar... Nossa, olha o dano que ele dá também, galera. Olha isso, desflou o dano de poder, tá? Mas o bom é que assim que eu derrotar ele, cara, eu vou ter duas frutas despertadas e vai faltar só o desafio final. Olha a Dragon aqui batendo nele, mano. Meu Deus do céu, coisa bizarra, né, galera? Mas o Lufinika já ficou com a vida vermelha. Ficou gigantão já, Lufin? Oh, seu palhaço. Se ficou gigante, é porque você já tá quase indo de F. Deixa eu pegar mais uma comida. Eita, vamos lá. Derrotei, derrotei, galera. Nossa, já derrotei ele. Eu já consegui completar o raid. Foi muito fácil. Então agora eu preciso voltar pra minha casa. Vou pegar esses Point Up e transformar tudo em acumulado, que deu 14. Nossa, eu também consegui muito dinheiro, hein, galera? Olha a quantidade absurda de dinheiro que eu consegui. Mas beleza, vamos estar utilizando aqui esses Point Up. E chegou a hora da verdade, galera. Vamos ver a minha fruta por completo. Olha isso, galera. Liberei todos os ataques da Rie, mano. E eu acho que ainda tô sem espaço no meu inventário, tá, galera? Porque se eu tirar aqui os espaços do inventário, com certeza eu vou ter mais ataques, tá? Isso daí eu falo com toda certeza. Se liga, rapaziada. Vou limpar aqui meu inventário só pra vocês verem. Ó, vou pegar aqui os ataques da minha fruta. Isso, galera. Olha aqui, eu tenho muitos ataques de gelo e também tenho os ataques da Dragon, cara. Cara, eu tô praticamente pronto pra enfrentar o Goldy Roger, sendo bem simples. Só que antes de enfrentar o Roger, galera, eu quero fazer um teste, mano. Eu quero testar meu nível de força. E eu acho que não tem nenhuma pessoa melhor pra eu testar do que o Barba Negra, mano. Eu quero enfrentar o Barba Negra, galera. Nossa, eu quero enfrentar o Barba Negra, cara. Vou só tirar um cochilo pra ficar de dia e eu vou enfrentar o Barba Negra com essa minha nova fruta. Ele não tem duas frutas? Eu também tenho, mano. Eu também tenho. Beleza, galera. Vamos lá, então. Coloquei aqui o Barba Negra com 20 mil de vida. Vou colocar minha forma mais poderosa da Dragon. E se liga. Já era, galera. Tá funcionando as minhas duas frutas e ele vai ficar aqui congelado. Enquanto ele fica congelado, eu posso ficar batendo nele. E combando aqui com o meu... Olha ele soltando ataque, ó, galera. Combando ainda mais aqui com o meu haki do rei. Cadê o Barba Negra? Descongela aí, fio. Ah, ele aqui, ó, galera. Nossa, olha isso. Ele congelado, mano. Ah, é absurdo, galera. O nível de força que eu cheguei é absurdo, mano. Eu não tô nem usando o haki e vou derrotar ele muito rápido. Até porque o meu haki eu deixei em casa, mano. Mas olha isso, galera. Barba Negra já tá ficando com quase metade da vida. Vou congelar ele de novo. Calma aí. Toma aí. Vai ser congelado aí, meu filho. Tá congelado agora e vai tomar dano, mano. Cara, eu quero ver eu lutando contra o Godroger congelando e batendo, cara. Eu acho que isso daqui vai ser bem roubado. Congelei ele. Olha aqui, galera. É só ficar batendo aqui, ó. Olha ele perdendo um monte de 100 de dano, ó. Nossa, mano. Ele vai ser derrotado, acho que antes de ser descongelado. Olha aqui, ele aqui, galera. Olha, ele foi descongelado, mas já tá com a vida vermelha da vermelha. E derrotei ele sem nem usar o haki do armamento, galera. Ô, coisa fácil, cara. Bom, podemos dizer que estamos prontos pra enfrentar o Godroger. Só que assim, galera. Pra eu encontrar o Godroger, eu preciso falar com o Jinbei. Até porque o Jinbei, ele tem um item aqui chamado escolher profissão. Que é esse item aqui que eu preciso, galera. E eu vou ter que mudar a minha profissão. Que no caso, galera, a profissão que eu tenho que escolher pra encontrar o Godroger... É a última profissão da OneFruits. Que no caso é essa daqui. Arqueólogo. Que vai que é a minha profissão de arqueólogo, galera. E eu ganho essa bússola aqui. E essa bússola, ela sempre leva meu corpo aonde tem ponegrifo. E é nos ponegrifos que eu encontro o Godroger. Então vai ser só procurar. Ui, eu não posso ficar aqui. Calma, galera. Sai, 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 sai. Nossa, quase deu ruim. Mas beleza, vamos procurar. Ah, tá falando que aqui perto, galera. Aqui perto de casa tem um ponegrifo. Pelo que a bússola indica... Aqui, ó. O ponegrifo tá bem aqui na frente. Pô, coisa boa. Só vou estar utilizando isso daqui antes de chamar o Godroger, né. Até porque eu não sou bobo, galera. Quanto maior nível, melhor, né. Vamos ver se eu liberei mais ataques de fruta aqui. Mas, ó. O ponegrifo já tá fazendo barulho, hein, galera. Tá fazendo muito barulho, hein. Ó, e eu liberei mais um ataque, galera. Beleza, vamos lá, então. Espero que venha. Será que vai vir o Godroger? Tá, galera. Se vier o Godroger, talvez dê pra eu zerar a Adam. Eita, preula. Vem o Roger, galera. Nossa senhora. 50 mil de vida. Chegou a hora do nosso desafio final, galera. Vai, vamos lá. Ah, eu vou ativar tudo. Vamos ativar tudo. Eu tenho que estar com força total pra enfrentar o Roger. Vambora, galera. Vambora. Toma aí. Cadê? Já tô com o hacke ativo. Já solta esse meu ataque. Ele vai ser congelado. Nossa, tem que tomar cuidado, galera. Porque ele vai dar dano, tá? Ele vai dar dano. Esse daqui vai ser o maior desafio de todos. Vamos, 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 vamos. Nossa, galera. Vamos que eu quero me tornar o rei dos piratas, velho. Tá, vamos tentar congelar ele. Caraca, cadê meu negócio de congelar, galera? Tá aqui. Fica aí congelado. Tá congelado. Tá congelado. Olha o dano que eu tô dando nele. Nossa, eu quero ver quando ele sair daqui, galera. Será que ele vai estar com pouca vida? Olha isso. Ele não consegue me acertar enquanto eu tô congelado. Nossa, saiu. Nossa, mas ele não perdeu quase nada ainda, galera. Ele é forte, tá? Eita, preola. Eu buguei ele. Nossa, eu sou tão forte que eu buguei ele, galera. Olha como ele ficou bugado. Tá, tem que tomar muito cuidado, mano. Muito cuidado que é o Gold Roger, né, galera? Olha isso. Ele tira quase 100 por tapa, mano. Beleza, vamos ver se... Ah, eu errei meu ataque mais forte de gelo. Tá, tem que tomar muito cuidado, então. Nossa, é 100 por tapa, mano. Aqui, galera, para eu derrotar o Gold Roger, eu tenho que congelar ele, mano. Ainda bem que eu fui atrás dessa fruta, galera. Olha ele usando o hack do rei. Ainda bem que eu fui atrás dessa fruta, galera. Senão não seria possível, mano. Não seria possível, cara. Sem congelar ele, ia ser praticamente impossível derrotar esse cara. E ele não para de vir pra cima de mim, tá? Vou tentar acertar aqui agora ele daqui. Ah, eu errei meu ataque. Ou não. Nossa! Tá, galera, ele tá vindo muito firme pra cima de mim. Tá, mas eu acho que dá pra derrotar. Ele ficou com a vida amarela. Meu Deus, ele... Nossa, ele tira muito dano, galera. É muito dano que ele tira, cara. Ainda bem que eu já separei um pouco de comida antes de vir pra essa luta, mano. Tá, congelei ele. Tá, galera. O problema é que ele fica pouco tempo congelado, tá? Vamos, vamos, vamos. Nossa, dos dentes de vida. Beleza. Ainda bem que tá me salvando o item de regeneração. Tá, galera, eu tô regenerando. Ele tá bem aqui. Congelei ele. E vamos. Será que acabou minha fruta? Não, não acabou não, mano. Tô aqui ainda com o meu modo. Toma. Nossa, mas é muito dano, galera. Que absurdo esse Roger, mano. Vamos tentar soltar mais ataques da Dragon. Toma, 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 toma. Cara, mano, e olha isso. Ele vem correndo, galera. Ele não desiste, cara. Que personagem absurdo. Nossa, 20 de vida eu fiquei. Que absurdo, galera. Corre. Corre, maluco. Corre, malandro. 20 de vida eu fiquei. Caraca, galera. Mano, difícil demais, velho. Tá, galera. Toma muito cuidado, mano. Muito cuidado eu tenho que tomar. Vamos virar aqui a Dragon. Pega aqui o meu hack do armamento. Tá, ele tá ali, galera. Vamos lá. Fica caidinho aí, Roger. Beleza. Tá, toma muito cuidado, galera. Ele consegue ainda... Mano, ele tá me acertando até congelado, velho. Que absurdo de boss é esse, cara? Por isso, ele não é o boss final à toa, não, galera. De verdade, ele não é o boss final à toa, não, galera. Tá, eu tô com medo porque minha vida ali tá mostrando que eu tô 47, mano. E eu tô com medo de eu, tipo, do nada eu só ir de F, cara. Mas vamos lá, vamos lá. Nossa, ele tá dando muito dano em conta desse hack aqui. Beleza, bate, 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 bate. Mano, 440 de vida. Agora eu tô vendo a minha vida. Eu acho que vai dar, galera. Eu acho que vai dar porque ele ficou com a vida vermelha. Mas tem que tomar cuidado que ele tira quase 100 por tapa, mano. Vamos. Nossa, que absurdo, cara. Que absurdo de personagem, velho. Beleza. Solta esse ataque. Por favor, pega e congele ele, mano. Por que você não congelou? Vamos. Vamos que vai dar pra dar, galera. Vamos que vai dar pra dar. Eu vou ficar girando aqui nele que vai dar pra dar. E nos dentes de vida eu tô. Mano, eu confio. 180 de vida. Ele tá se defendendo bastante. 110 de vida. Caraca, mano. Que cara, absurdo. Eu vou até comer uma maçã dourada, mano. Tô nem aí, não, galera. Eu vou comer uma maçã dourada, velho. Se eu usar o seu, eu vou usar o meu, malandro. Só que o dele é muito mais forte que o meu, galera. Ai. Toma. Nossa. Vai dar pra dar ali, galera. Mano, eu acho que dá pra dar ali, velho. Nossa, meu dedo cansou de tanto bater, galera. Que absurdo, velho. Meu dedo cansou. Ah, eu vou congelar ele, mano. Tá pela aqui pra ele ficar congelado, velho. Calma. Eita, nossa, minha vida, velho. Que absurdo, galera, esse cara, mano. Tá aí fora, mano. Tentar soltar uns ataques de longe nele. E ele não para de vir. Olha isso. Ele vem loucamente louco, mano. Tá, eu vou comer a comida mais apelona do jogo. Que é logo esse daqui do Odem. Já era, moleque. Vamos lá, mano. Vamos lá. Tudo ou nada, galera. Tudo ou nada. A vida dele tá baixa da baixa. Beleza. Eu logo dei 300 de dano nele. Nossa. Galera, eu acho que eu vou derrotar ele. Ele tá paradinho aqui, mano. Eu acho que eu vou derrotar ele. Eu acho que eu vou derrotar ele. Ele tá paradinho aqui, velho. Nossa, soltei logo o ataque ali. Foge um pouquinho mais. Mano, será que vai pegar ali? Congelou. Perfeito, congelou. Nossa, eu tô com 50 de vida, galera. Eu vou ter que sair e vou ter que regenerar tudo, mano. Caraca, velho. É muito difícil lutar contra o Roger, velho. Galera, enquanto minha vida vai regenerando, eu vou soltando ataque lá nele, velho. Tô nem aí. Ih, mas não chega. Ah, vambora, rapaziada. Tudo ou nada, mano. Tudo ou nada com o Roger. Ele tá com pouca vida, eu também tô. Ele tá cansado, eu também tô. Nossa, que isso, velho. Galera, será que vai dar, mano? Ele é muito forte, cara. Mas pelo que eu tô vendo, ele já tá no final da vida, velho. Nossa, parece que a vida dele não acaba, mano. Ah, derrotei. Derrotei. Nossa. Nossa, galera, derrotei. Derrotei o Roger. Galera, eu consegui derrotar o Gold Roger. Eu derrotei o Gold Roger. A prova tá aqui, ó. Insígna do Gold Roger, cara. Mano, que absurdo. Que absurdo, velho. Nossa, será que eu consigo chegar no nível 100, galera? Tá, minha meta agora é chegar no nível 100, mano. Porque eu quero tá usando o último item dessa Adam de One Piece. Mas pra isso, tem que chegar no nível 100. Ah, fraca, moleque. Não, não vou chegar. Cheguei no 92, galera. Ah, minha jornada não pode parar assim, galera. Minha jornada não pode parar assim, cara. Ah, galera, eu vou pegar todos os cartazes de procurada que eu tenho. Cadê? Literalmente todos. E eu vou derrotar todos esses cartazes aqui. Até eu chegar no nível 100, cara. Eu derrotei o Gold Roger, mano. Agora nada me para. Minha autoestima tá lá em cima. Minha autoestima tá muito lá em cima, galera. Derrotei o Roger, mano. Ficar derrotando esses personagens aqui não vai ser nada pra mim. Olha o dano. Que isso? Não vai ser nada pra mim, cara. Vou derrotar todos. Rapaziada, falta apenas 5 levels pra eu chegar no nível 100. E eu tenho 33 point up acumulado. Cara, será que vai ser o suficiente? Eu tô com medo de não dar certo, galera. Vamos lá, 98. Vai, 99. Será que vai dar? Nossa, faltou um pouquinho, cara. Ah, eu tô um pouco triste, galera. Mas eu já vou preparar também. E vou fazer aqui, ó, tudo o que eu preciso. Aqui no caso, são 8 desse daqui. Fiz 8 desse. E agora eu vou fazer o haki imbuído do Shanks. Só que eu não consigo usar porque tem que ser nível 100, galera. E eu vou conseguir meu nível 100 agora, mano. Eu vou conseguir o meu nível 100 agora. Não vou nem estar utilizando a minha forma mais forte da Dragon. Vou estar utilizando aqui a forma híbrida. E olha como eu vou conseguir esse nível 100. Porque batendo em apenas um, vem um monte de marinheiro, galera. Então aqui eles vão me ajudar a ficar mais forte, né, cara? Chegar no nível 100. Tá, galera. Eu acho que isso daqui é o suficiente, hein? Eu acho que isso daqui vai ser mais do que o suficiente. Vamos ver, vamos ver. 15 poichipa acumulada. Ah, galera. É mais do que o suficiente, cara. É muito mais porque eu cheguei no nível 10 e virei rei dos piratas. Com isso, galera, utilizando esse haki do Shanks. Só tem que esperar acabar o tempo. Ou funcionou já? Ah, eu acho que não funcionou, galera. Mas é que a minha esparada tá dando 25 de dano. Eu não lembro qual era o dano dela. Eu vou esperar voltar o meu haki do rei, galera. Eu quero tá mostrando pra vocês o absurdo de força. Quer testar que um cacu tem 5 mil de vida? Usa a dragon. Usa esse haki do rei. Pega isso daqui na minha mão. A minha esparada tá dando 25 de dano, né? 25 de dano. E se liga, galera. Olha como o cacu, que é um bicho forte, vai ser derrotado, velho. Cara, ele vai virar girafa. E eu acho que eu vou dar uns 3 tapas quando ele virar girafa, galera. Vamos ver. Ó, virou girafa. Vamos lá. 1 tapa. 2 tapas. 2 tapas. 2 tapas e eu derroto com esse 9, cara. É, galera. Eu acho que eu me tornei o pirata mais forte que já pisou no mundo de One Piece. Comenta aí se vocês concordam ou não. Mas, felizmente ou infelizmente, a nossa jornada de One Piece acabou. E eu vou apertar pra vocês. E aí, galera. Vocês gostaram? Comenta aí. E é isso, mano. Boa semana pra vocês. Que o dia de vocês seja iluminado em nome do Senhor Jesus. E que vocês estejam com Deus. Amém, galera. Acabamos o mundo de One Piece.